O bico de Ismael é o torno número um, o verde da sua viola é o símbolo para ti. O cheiro de xilofóbio é o destino da xadrez, o elo da letícia é a estrente sempre aqui. O cheiro de xilofóbio é o semestre de escola, o dedo de noção é silêncio de março, o elo de Matilde é o risco de lá fora. O seu filho é cantar, a curação humana, é fácil de entender que ninguém se encaixa. O seu filho é cantar, a curação humana, é fácil de entender que ninguém se encaixa. Onde o que eu vejo existe, a minha irmã preta, a minha irmã preta, a minha irmã preta. O seu filho é cantar, a curação humana, é fácil de entender que ninguém se encaixa. O seu filho é cantar, a curação humana, é fácil de entender que ninguém se encaixa. O seu filho é cantar, a curação humana, é fácil de entender que ninguém se encaixa. O seu filho é cantar, a curação humana, é fácil de entender que ninguém se encaixa. Obrigado.